Oiê, tudo bem? Eu estou aqui para te apresentar um quadro que eu acho que vocês vão gostar. Como faz? A pergunta que eu mais recebo é, Sirlene, como faz? Como faz? Como faz? Então, eu vou te mostrar como faz. Como a gente aqui na Fiorella faz as nossas peças, a pintura, como a gente personaliza alguns móveis e por aí vai. E para inaugurar essa série, esse quadro, como faz? Nada melhor do que pegar um móvel zero quilômetro feito todinho aqui na Fiorella e eu vou te mostrar como faz para dar para esse móvel zero quilômetro uma carinha de antigo. Como a gente vai adicionar anos e anos de história, como a gente vai adicionar cicatrizes do tempo em um móvel zero quilômetro. Então, vem comigo, acompanha o passo a passo e ó, te garanto, tem muita coisa legal vindo aí. Tá preparado? Como faz? Para que a gente possa aplicar esse tipo de técnica em um móvel novo, que não tem nenhuma cicatriz, que não tem nenhuma história, a gente precisa, em primeiro lugar, ser muito observador. A gente precisa observar em um móvel autêntico, antigo, quais são as principais características. Então, ser atento e observar os detalhes é a primeira coisa que eu digo que tu precisa ter. Treina o teu olhar para olhar o detalhe. O móvel antigo, manuseado, original, ele não é um móvel, por exemplo, que tem as quinas bem vivas. O ângulo de 90 graus não é perfeito. Por quê? Porque esse móvel já foi manuseado, já passou mão, já atritou com outros materiais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse móvel aqui, a gente vai tirar esse vivo das quinas. E como a gente vai fazer isso? Com lixadeira e esmeril. Ah, mas eu não tenho lixadeira nem esmeril na minha casa. Não tem problema. Pega uma lixa bem grossa, pega um escovão, enfim, dá o teu jeito e quebra as quinas. As quinas, elas não são vivas, elas não são cortantes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser isso. E eu vou te mostrar no detalhezinho. Bom, agora que todos os torros, todas as quinas foram desquinadas, tá? Algumas mais, outras menos. Por quê? Porque depois, no acabamento da pátina, a gente vai acabar também entrando um pouquinho com o esmeril, em alguns cantinhos para lascar mais a pintura. Diferente da pátina provençal, onde eu gosto de pintar toda a superfície de forma sólida e só quebrar os topos, lixando e deixando aparecer o tom da madeira, essa pátina aqui, ela vai ser uma pátina mais lavada. Vai ser aplicada apenas uma de mão de tinta, bem aplicado, bem parelho, mas apenas uma de mão de tinta. E ainda antes do processo de secagem estar totalmente pronto, a gente vai entrar com a lixa. E vocês vão entender por que ao longo do processo. É uma pintura quase que, meio que translúcida, onde a gente vai gastar essa pintura de forma mais uniforme. Vamos lá? Agora, então, a gente vai iniciar o processo de pintura. Nós aqui sempre usamos a tinta acrílica e depois a gente dá o acabamento em cima da tinta acrílica com o óleo. Então, nesse caso, eu vou usar um tom de verde clarinho, vocês podem ver até que os pés, nós já fizemos a pintura. Então, é um verde bem clarinho, depois na descrição do vídeo eu vou colocar a referência dele, o nome da cor. E por cima desse verde, a gente vai aplicar óleo com betume. Para quê? Para dar um aspecto de encardida, essa pintura. Vai dar aquele aspecto do móvel realmente bem surrado, bem usado, que andou para lá e para cá e que ficou com essa carinha meio encardidinha. A gente não quer o aspecto de tinta nova, tá bom? Então, tinta acrílica, fosca. Todo o móvel por dentro vai receber aplicação de óleo. Então, todo ele por dentro vai estar na cor natural da madeira, tá? Então, eu vou pintar todo ele por fora. Nesse caso, eu não vou nem tirar as portinhas, nem as gavetas, porque eu vou pintar só as faces dele, tá? Não vou pintar, por exemplo, os topos da gaveta. O topo da gaveta, assim como o seu interior, vai receber aplicação de óleo apenas. Ah, um detalhe, os puxadores serão pintados também. Então, o puxador não receberá destaque. Eu usei um pincel e, de forma muito simples, é aplicar tinta em toda a superfície. Como eu não quero dar duas de mão de tinta, porque eu quero o efeito lavado da pátina, que a gente vai fazer depois, eu estou aplicando uma de mão de tinta bem carregada. O pincel com bastante tinta e o pincel, ele anda no sentido do veio da madeira, tá? Se meu veio está assim, o meu pincel vai estar assim. Se o veio estiver deitado, o meu pincel vai passar tinta deitada também. Isso é um detalhe bem importante. Eu já tenho todo o óleo pintado. E vamos combinar que só de ter colocado essa cor, que é uma cor assim, um pouco mais antiguinha, que se usava antigamente, a gente acrescentou uns bons anos para a peça, não é verdade? Agora, é prestar atenção no ponto para a lixação, tá? Vou lavar minha mão. E como é o ponto correto? É quando eu tocar a tinta, não tirar a tinta da superfície do móvel, mas dar uma sujadinha no meu dedo. Esse é o ponto, tá? Porque se a tinta secar 100%, a gente vai precisar fazer muita força com a lixadeira. E o que vai acontecer? Eu não vou raspar a tinta, porque a minha intenção agora com a lixadeira é raspar o excesso de tinta. Percebam, o uma de mão cobriu super bem para esse efeito que eu quero dar. O tampo, os tocos, eu vou fazer depois. Por quê? Porque o tampo, eu quero deixar ele praticamente todo na cor natural. Eu vou pintar o topo e vou invadir sutilmente a parte superior do tampo. E aí, imediatamente eu vou lixar. Então, eu vou fazer a lixação da parte de baixo. E só depois eu pinto e já quase que imediatamente venho retirando o excesso de tinta que eu quero aqui do tampo, tá? Então, agora eu vou lavar as minhas mãos, vou esperar mais um pouquinho, porque ainda não está no ponto. E aí, em seguida eu volto para mostrar para vocês o processo de lixação, que é bem importante também. Como eu falei, com o pincel eu vou seguir os veios da madeira. E com a lixa, a mesma coisa. Se o meu veio da madeira está assim, eu vou lixar assim e não o contraio. Vocês vão ver depois. Mãos limpas, agora é a hora de entrar com a lixadeira, tá? Eu toco e eu sinto a tinta ainda pegando de leve, ó, sujando de leve a madeira. Essa é a hora de entrar com a lixadeira. Assim, a gente vai gastar nessa lixação muito mais lixa do que se eu fosse lixar ela com uma tinta bem seca. Porque a lixa vai empatar de tinta e eu vou ter que ficar trocando ela, tá bem? Agora é meio que a hora da verdade. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Então eu vou começar lixando pelas partes que eu piquei primeiro. Exatamente esse efeito que eu quero. De uma tinta gasta pelo tempo, quase que de forma uniforme em toda a superfície. O quanto eu aplico de força na lixadeira é o quanto eu quero tirar mais ou menos a tinta. Eu gosto de, nas bordinhas, colocar um pouquinho mais de pressão e tirar mais esse pouquinho aqui, ó. E no centro eu aplico de forma uniforme a pressão na lixadeira pra que a gente não tenha arranhões e sim uma raspada na tinta. Eu já preciso trocar a lixa porque já empapou e a partir daqui ela não vai mais dar o efeito que eu quero. Aqui então, ó, já pintamos o tampo e era exatamente isso aqui que tinha que acontecer, ó. É meio que um lambuzado de tinta ali em cima. O topo tá todo pintadinho e aqui em cima só esse lambuzo, essa tinta invadindo. Pátina pronta. Lixamos tudo que queríamos lixar, desgastamos os topos, tá exatamente como a gente queria que ficasse. Tá pronto assim? Claro que não. Agora vem o acabamento final, que vai ser dado com óleo, óleo mineral com betume e o óleo puro, tá? Então o óleo com betume, o óleo em cima tu vai aplicar com um paninho, uma estopa, enfim. E o óleo com betume ele vai mais nos detalhezinhos, nos cantinhos onde a madeira está se mostrando mais. Então a gente, é um processo de, é de sentimento na verdade, onde tu vai aplicando e sentindo se aquele é o efeito que tu quer. Eu quero mais envelhecido, eu quero mais escuro, aplica mais betume. Mas cuidado, o betume ele é super forte, ele é muito intenso. Então vai diluindo aos pouquinhos no óleo até chegar na tonalidade que vai te agradar. Em alguns lugares, de repente, vai ser necessário tu molhar o pincel direto no betume e aplicar em algum cantinho pra dar um efeito um pouquinho mais envelhecido, escurecido, sombriado. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu até troquei de roupa pra vir te mostrar o resultado aqui do balcão, da pintura do balcão. Essa pátina eu chamo de pátina lavada. É uma técnica que eu mesma desenvolvi ao longo dos anos e eu gosto muito do resultado dela. Como vocês podem observar, fica com o efeito lavado, né? A tinta, ela é gasta mais de forma uniforme, diferente de outras técnicas de pátina, tá? O efeito do envelhecido que eu fui fazendo com o betume, né? Que eu te mostrei. Esse efeito, tu vai acrescentando o betume à medida que tu quer ir envelhecendo mais essa pintura, tá? Então, mais betume ou menos betume vai depender do teu gosto pessoal. Vai depender do ambiente onde esse imóvel for exposto. Por exemplo, como aqui ele veio morar na frente de uma parede toda branquinha, a gente quis carregar nesse efeito mais envelhecido que é o betume. Quem dá? O óleo mais o betume. Então, tu vai aplicar esse óleo na intensidade que tu achar interessante. E depois, o ideal é tu fazer um óleozinho puro e passar em todo o móvel. Aí vai dar acabamento, vai ficar com a superfície bem lisinha pra tu poder limpar, passar por ali. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ver muitos móveis com essa página aqui por aí. Se tu ainda não tá inscrito no canal, se inscreve porque esse aqui foi só o primeiro de muitos como faz. Vamos aprender a fazer técnicas legais, vamos aprender a deixar a casa da gente cada vez mais bonita e personalizada. Até mais!